Os custos de produção da soja tem variado bastante em diversos municípios, por isso nós vamos mostrar um levantamento das últimas safras. Só para se ter uma ideia, em 2022 teve produtor na Bahia que sentiu um aumento de 100% se comparado às outras temporadas. Na primeira semana de agosto, a média do preço da saca de soja de 60 quilos foi cotada em R$ 136. Neste mesmo período do ano passado, o valor chegou a R$ 149. Para os produtores, como a oscilação nos números impacta nos custos de produção? Investindo menos, tentando resgatar um pouco do que já está no solo. A poupança nossa fica mais no solo do que na própria mão. Extrair um pouco do que vem feito há anos anteriores. Uma calculadora e é hora de fazer conta. Nós trouxemos um histórico de três municípios produtores de soja para mostrar quantos produtores gastaram com o custeio de produção no mês de março por quatro anos consecutivos. Em Rio Verde, Goiás, em 2021, as despesas de custeio por hectare foram de R$ 2 mil. Em 2022, subiu 87%. Em 2023, foi mais de R$ 3.500. Em 2024, foi de quase R$ 3 mil. Em Sorriso, Mato Grosso, em 2021, o custeio foi mais de R$ 2.500. Em 2022, subiu 96%. Em 2023, chegou a mais de R$ 4.500. E em 2024, foi de quase R$ 4 mil. Em Barreiras, Bahia, em 2021, o custeio foi quase R$ 2.500. Em 2022, subiu para 107%. Em 2023, foi de quase R$ 5 mil. E em 2024, mais de R$ 3.500. Em relação a SAPA 23-24, nós tivemos duas variáveis que impactaram diretamente na receita bruta do produtor, que foi o preço e a produtividade. Essas duas variáveis, nós tivemos variações negativas, o que o valor da receita bruta não foi suficiente para cumprir o custo da temporada 23-24 em grande parte das regiões produtoras do Brasil. No município de Vera, em Mato Grosso, o produtor prepara o solo para receber as sementes de soja no início de setembro. Planejamento é a palavra que caminha na esteira da produção a cada safra. Com a desvalorização do grão, o Tiago mudou as estratégias de negócio. Hoje, o mercado, com toda essa oscilação que está dando aí, ele faz ter o briga você pegar e começar a participar mais, ter uma análise melhor de mercado para poder tomar as decisões, porque senão uma decisão errada prejuíza na certa. Do Mato Grosso para Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, na propriedade do Rú de Onic, não tem sido diferente de outras lavouras afora, quando o assunto é investimento com insumos. Assim como vimos na fala do Tiago lá do Mato Grosso, é importante fazer a gestão para potencializar a colheita e diminuir gastos. A gente tenta se preparar, mas a gente nunca sabe do custo real a não ser após a colheita. Enquanto um aumento no preço da soja pode inicialmente parecer positivo, é importante que os produtores considerem todos os fatores de custos e estratégias de mitigação de risco para sustentar a viabilidade econômica das suas operações.